Para com essa porra de mozi, quem ficar escrevendo mozi vai se fuder cara, vai se fuder cara, para com essa porra de mozi, para com essa porra de mozi, para que ela chegou e vocês vão me deixar tímido e envergonhado Tô cheiroso? Tô, tô cheiroso, pô, como que eu vou fingir que eu sou um real cria, pera, como que eu vou fingir que eu sou um real cria, calma Tá, tô bonito, deixa eu ajeitar a câmera, que ela tá meio torta, beleza, mais um pouco, aí, foi Tô nervoso, cara, tô nervoso, tô nervoso, tô nervoso, agitar os buracos, né, da careca Pronto Será que eu tiro a peruca? Será que eu tiro a peruca? Oi, nenê, pode entrar, pô Você tava me chamando do quê? Careca Nossa, que linda você tá, cara Eu tô, e você? Tô bem, pô, senta aí Trouxe a nossa janta Trouxe o que para comer? Lanche Lanche? Lanche, muito bom Batatinha Olha como o chat tá Mozi Mozi Culpa sua, né? Culpa... é Arnaldo's? É, pra você virar oficialmente londrinense Quero virar oficialmente... Ô chat, se liga, pra você virar oficialmente de Londrina, você tem que comer um negócio que chama Arnaldo É, Arnaldo's, é o melhor, tipo, lanche que tem É? É É do quê? Salsicha Hot dogzão É mesmo? É mesmo, bata em cima pra ver Salsicha 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 Suquinho É porque eu também não tomo É mesmo? É mesmo Pô, tu é igualzinho a eu, cara Só não sou calva Só não sou careta Calva talvez Você é calvinha sim, pô Não, gente Pô, você é calva sim, pô Não é calva, tropa? Olha isso aqui, ó Olha a entradinha Olha a entradinha da calvície Claro que não, gente, tem uns cabelinhos aqui, ó Ah, mas cabelinho fino, eu também tenho cabelinho fino É Olha lá, mas eu não sou calvo, ó Isso aqui pra você é calvície? Uhum Tá brincando Fazer live assim, ó Pra tampar Corrigi noia Corrigi noia? Uhum Nossa, eu não ia É mesmo Esse molho aqui é muito... De... Cebolacho Mose Para, cara De chá de mose na frente das pessoas Não, você que começou Você que explanou Era super... Secreto Até você Tosse Tosse O Arnaldo Agora... Não, esse é a batata Ah, vem batata? Esse é o Arnaldo Oficialmente o Londrinense Vamos comemorar aqui Você comprou seu apartamento Então... Não podia falar Brincadeira Que mané Caraca, mas é muito grande, cara Nossa, tem frango? Eu amo frango, cara É mesmo? Nossa, eu peguei esse aqui é mesmo seu É mesmo? Você fala é mesmo Eu não falo é mesmo Eu falo é mesmo Não, mas é mesmo não é cria É cria, eu não sou cria, né? Ah, agora você é Você não vai ser minha futura namorada? Mas tem que ser cria? Se quiser um dia... É mesmo? Se quiser um dia namorar comigo Você tem que ser cria Hum... O que você fica com esses dedos enrugados? Enrugado? Você tá com os dedos assim, virados Parece ginasta, quase Eu fico assim, credo? Eu nunca te contei, né? Não O que? Porque eu fazia Você fazia? Ginástica olímpica Na escola É mesmo? Todos os meninos jogavam bola e eu fazia ginástica É verdade? Não é verdade Cara, eu juro por tudo que é verdade Esse aqui é verdade Mas eu não fiz muito Mas jogava bola também Era craque É verdade? Futebol era muito pica Mas daí... Você fazia ginástica? Fazia ginástica Nossa... Você quer que depois eu dê uma estrelinha pra você ver? Aham É retíssima Perfeita Duvido Pô, mas isso aí qualquer pessoa consegue pôr Não faz Por quê? Não faz Taspio Bruxante mandou 5 reais Fala para ela ver a copa com você do vídeo que ela postou Careca É bom, né? É... Quase londrinense Agora só falta a vitamina E o suco da Rodóvis Muito bom E acho que só, né? Para isso você já fez tudo, eu acho Como você se sente da minha mãe querer que você vire na hora dela? Achei ela muito fofa, cara Muito fofa Muito fofa Tá caindo de boca na salsicha Você achou engraçado? Eu acho Você achou graça? Muito Moze Oi Moze Eles viraram meu Moze também? Sério? São meu Moze também? É que tem uma lei no meu chat Que é tipo assim Se eu namorar você? Eu namoro eles? Quer ver? Eu vou perguntar Chat, a Heloísa é minha ou de todos? Eles vão ficar espalhando Nossa Quer ver? Nossa Oi Moze Oi Moze Nossa, 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 nossa Oi Mozes Nossa 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 careca Eu sou deles Vocês chipam chat? Olá, fora tá frio Tá Isso é uma indireta pra você dormir aqui? Tô de carro Não é uma indireta pra eu dormir aqui Por mais que você queira Deixa comer o meu Não jantei ainda Taspiome Mamou mandou 5 reais Moze chama L de Suricato Curcunda Não entendi nada Não entendi nada Você ouviu? Não ouvi também O que que falou? Você ouviu? Não ouvi Nem eu Só entendi Taspiu? Taspiu? Fodeu Duvido Duvido Uhum Hummm 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 Eu tenho mais cabelo que você E você Claro que não Botei o Mega Eu tenho mais cabelo E você é calva Não sou calva Mas eu tenho Mega Tem Mega? Se tem Mega é calva Tem Mega é calva? Caralho Não tenho Mega aqui em cima? Não tenho Mega na testa? Tem sim Claro que não Chat, quem usa Mega Hair não é careca? Não Eu vou mostrar Eu sem Mega Você quer ver? Você vai começar a tirar o cabelo? Não, seu otário Não dá Isso aqui é mais fácil sair minha cabeça do que o cabelo que tá aqui De tão grudado que é, sabia? Não é? Galego mandou 5 reais Passa Igual você falou antes Porra Sabe que eu nunca falei isso, né? Você sabe? Você sabe que eu nunca falei isso É porque Pô É o idiota que manda o que quiser Tá ligado? Pô, tô constrangido agora Felipe Vida? Você acha que eu falei isso, cara? Tá ligado Tá ligado Vocês são muito bonitas mesmo Né? Você não viu nada É mesmo? Calma aí gente, é meu primeiro dia aqui, senão eu vou ficar assustada Eu sou um neném Você é um nenenzinho, né? Gente, o moço é um bebezinho, pô Vocês não podem falar essas coisinhas O que é buceta? Eu nem sei o que é isso, cara Para com isso, cara Nossa, dá fartão Eu sou um gostoso, vida Treinei hoje O filme legendado O filme legendado é muito ruim, vida Filme legendado não dá, cara Ou você presta atenção no que Ele não sabe ler É, né? TDAH Ele... Nem tem tanto cabelo assim Você quer que eu corte o cabelo como? Fala um corte Careca Você tem que deixar ela raspar Não, para, cara Que careca o quê? Careca 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 Eu duvido Eu duvido que você sairia comigo se eu fosse careca Cara, você acha que eu saio com você por causa do seu cabelo? Nem tem, né? Não, mas assim É... Eu não acho que, tipo, isso seja o mais importante, sabe? Por que? Você sai comigo só porque eu sou bonitinha, ajeitadinha Pô, a primeira impressão, sim Só que para manter uma... É igual eu falo para o meu chat Tipo, se tu ser muito feio Se tu ser muito feio Você vai ficar com uma pessoa muito feia? Você não conhece ela? Eu fico com você Eita Não, cara Você não pode falar isso em live Senão eu fico me aloprando Caraca Ó, o que que eu penso é basicamente assim Hum? Tu numa festa, você vai ver uma pessoa O que vai te fazer beijar a pessoa que você não conhece? Não sei, eu não faço isso Você não faz, mas eu fazia Ahhhh, tá ligeiro, hein? Por que? Porque, gente, você ia falar eu faço Não, eu sou... Eu sou... Eu sou ligeiro, você ia falar... Você é muito falso! Não, vida! Cara, escuta Daí... Óbvio que eu não vou ficar com uma menina assim que eu não sinta pelo menos 5% de atração pra ela, tá ligado? Ah, sim, óbvio! Eu tenho que no mínimo achar bonitinho Bonitinho Mas eu gosto de... Mas eu gosto de... Eu tinha um vídeo do podcast O podcast da Bruna, sabe? Aí ela pergunta, tipo, qual o seu tipo de cara? Aí eu falo, ah, eu gosto de cara... Eu não gosto do cara que é bonito Só que daí... O meu direct lotou de... Por que eu falava que eu gostava de narigudo? Tipo, eu gosto de cara... Homem com cara de homem Tipo, eu não gosto de cara muito bonitinho Arrumadinho demais É, lógico, eu também não Que bom, né, que você não gosta de cara, né? Não, cara, você entendeu errado É porque, ó... Olha, eu estou... Sem garguejar Não, eu não garguejo Nunca Eu sou ingarguejável Juro, ingargue... Opa! É, porque essa palavra é realmente difícil Engagejável Engagejável Nem sei se existe, inclusive Ó, eu estou no encontro com você hoje Nixxx mandou 5 reais Eloise L tá te pagando quanto pra tu? Quê? Quanto eu tô te pagando pra você tá aqui? Nada, gente Tô pagando... Tô aqui porque... Não vou falar nada, não Não vou Tá apaixonada, né? Não vou falar Você tá apaixonadinha, vai É porque eu trato ela tão... Não vou falar Eu trato ela bem... Porque ele... Fala que ele tem coração de pedra Então... Ele que morra aí afogado com essa pedra no coração Nossa, agora eu fui ruim, hein? Não, vida... Não, fala aí porque você tá aqui, você falar eu falo Não vou falar Não vou falar Fala, você falar eu falo Não vou falar Você falar eu falo Não vou falar Vida, tem que se abrir, pô Se você não se abrir os dois vai ficar escondidinho sempre e nunca ninguém vai falar nada um pro outro Você fala que você é coração de pedra? Não é pra você não Você fala que é pra mim sim Vou falar pros meus mozes Eu tô aqui por causa de vocês, mozes Porque eu gosto de vocês E de mim não? Ai, que linguinha gotosa, cara Eu falei dessa vez Chate, eu sou muito cringe com ela Com todas Ele é... Ele é cringe com todas É que eu tô apaixonado hoje, tá? Uhum Acho que é mentira Que eu tô apaixonado por você É, você tem que decidir Uma hora você fala que é coração de pedra Ué, e não é porque eu sou coração de pedra que você não pode quebrar a pedra que tem em volta do meu coração Não é? Tá Você tem um ponto Você falava do João Caetano e da Bia e agora tá pior É, porque a Bia, ela vê o João e fala assim, fica tipo... Ai meu bebezinho, meu bebezinho E eu não sou assim Um pouco Eu descobri, rapaziada A paixão deixa você cego, cara Se você estiver apaixonado por alguma mulher, você não vai pensar em vergonha Você não vai pensar em nada, você só pensa na sua felicidade com ela Né? É Falou pouco, mas falou bonito Não é? Muito mais Muito mais Você acha que você tem 370 roupas? Olha isso aqui Fofo Vai com essa, parece uma galinha, sei lá Chegou a hora de eu te contar uma coisa Você precisa saber O que é? Que medo Tá preparada? Não Puta, eu não sei se eu não faço isso O que é isso, gente? Eles tão rindo só Tá preparada? Não Será que vocês vão dançar? A sua roupinha... Ai É um fofo Gostou? Eu tenho tatuado Eu amei Gostou mesmo? Gostei Gostei pra caramba É a minha única tatuagem com significado, sabia? Nossa, eu gostei muito Deixa eu ver de novo Do meu corpo inteiro, é a única que tem significado Cara, foi muito fofo Você jogava com esse? Não É porque eu te passei Guilherme ou não mandou 5 reais? Eluel está apaixonado mesmo Elie fala de você durante as lives Mentira, não falo Você fala de mim durante as lives? Não falo, cara Você fala de mim? Nunca falei Não, só cheguei aqui o chat inteiro Mose, 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 mose Não falo, cara Para, eu vou ficar tímido Vazou? Pera Será que vai? Sabia que eu comprei seguidor, Taspo? Que? Sabia que eu comprei seguidor? Comprou? Aham, 6 pila, 3 mil seguidor Você acredita? Caramba Vou pegar meu pé Pô, mas isso aí já é doideira, hein, mano Isso é doideira Pô, isso aí é maluquice, cara É coisa de... É, rapaziada, a Elisa É... 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 Ai, ai, ai Pelo amor, hein Parabéns Você até tá... Ai, ai Agora eu fui de tudo, né Você tá... Você tá... Você tá... 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 Ai, ai, não achei Oi, Salmano Taspo Pobre Coisa não... Isso é suave, eu tinha o Caetano E6 Só faltou um E Não... É... E É... 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 É a mesma coisa, vida Não é, Miranha? Não Elisa e Eloisa? Não, nada a ver, Miranha Não Obrigada, Miranha Você é foda Foda! Esse cara é foda Você gostou da Miranha? Ela veio, Miranha Isso aí é Elite Elite? Você assiste Casimiro? Óbvio Por que eu assisti Casimiro? Caralho, você é pica, mano Eu assisto, né Vamos um dia ficar deitadinho Juntos assistindo Casimiro? Eu assisti Sonho Não Vamos Numa sexta-feira? Tá... É a hora Pô, mas sexta-feira não tem nada pra fazer Você vai querer na... Você vai querer na 2 depois? É a 3 porque ele vai ser órfã Sim, mas depois da órfã Ah, daí eu não sei Você vai querer baladar? Ou vai querer ficar de boinha? Eu acho que eu vou ficar de boinha Não sei Vocês acham que eu e a Lu é um casal fofinho, chat? Ó, de todo mundo... Ó, eu encontrei várias meninas aqui em Londrina, assim Tipo, de encontrar... Eu fiquei sabendo que você era cachorrão Não, mas... Você era cachorrão Não é nenhuma É 1% do que você é pra mim, sabia? Você é fofa, você é carinhosa, você é boazinha Você tem uma energia boa, você... Você me deixa feliz com a sua presença Oh, de bobo Mas é, pô Você é uma... Você é uma que... Se fosse pra escolher pra casar, eu casaria Nossa Casar E agora eu tenho meu apartamento É... Londrinense, morador Ó... E ela é burrinha igual você? Ah, burrinha igual a nós Eu não sou burrinha, para Vida... Vai vida... Dá tchau pra rapaziada Tchau, Moses Opa, a câmera tá pra cá Quem quer Elozinha mais vezes digita 9 Elozinha mais vezes na live Não, não vai ter Elozinha mais vezes também Mentirosa Tá rindo É só porque eu tô rindo e não tô falando a verdade Esse é meu coletinho já Olha, eles querem você mais vezes, vida Fala que você tá brincando Uhum Né? Uhum Ela tá brincando, ela não é assim não Você acha que ela é ciumenta, assim? Foi só um teste, vida Pra ver se você tem ciúmes Porque você quis me fazer ciúmes esses dias ligando Ligaram pra ela, era usar nela Daí ela ficou assim, oi amor Vamos se ver Né? Mas foi combinado Tipo assim, foi uma trollagem que eu e o Zanela combinou Mas eu também combinei No meu pensamento Ah, combinou então Né? Bora Já volto, chat 30 minutos Zero foco Tchau Tchau Não vai querer levar seu Arnauts? Tchau Moses Não vai levar seu Arnauts? Não E tem uma batata aqui também Brincadeira, chat Um minuto Você viu meu chinelinho novo? Vi Muito gostoso Gigante Será que eu tenho pézão? Que maneira que eu ia fazer Visão, seus putos Acharam que eu não ia voltar, né? Já? Que já, cara? Já o que, cara? Eu sofoco Poderia não fechar a live? Poderia fechar a live e ficar vendo um filme? Poderia Mas estou aqui... Dava pra ouvir? Que que vocês ouviram? Que que vocês ouviram? Duvido 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 Manda clipe Duvido Duvido Manda clipe Duvido Vocês estão metendo louco Eu duvido Eu duvido Não dá pra ouvir nada, cara Para com isso Para com essa porra Que que vocês ouviram? Que que vocês ouviram? Que que vocês ouviram, cara? Beijos Não Uns beijinhos de língua Rolou mesmo, cara Uns beijinhos Não pode beijar? Não pode beijar de língua? Pô, cara Vocês tem que parar de ser assim Liga a mensagem de voz Agora eu ligo Agora eu ligo Cadê esses putos? Liga a mensagem de voz Liga a mensagem de voz Liga a mensagem de voz